W.R.J.S. Shhh, ela chegou É a outrainha Ai O bailão parou Quando ela chegou Caiu o meu queixo quando ela Rebolou Ela é tunada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Ela é tunada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra pôr com o paredão Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra pôr com o paredão Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o troinha quer ver Desce aê, desce aê Que o troinha quer ver Palma, 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 palma Pra você Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o troinha quer ver Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o troinha quer ver Palma, 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 palma Pra você 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 É o troinha O gigante já acordou O bailão parou quando ela chegou Caiu o meu queixo quando ela rebolou Ela é com nada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Ela é com nada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra vou pro paredão Copo na mão, juízo no chão É muita bunda pra vou pro paredão Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você Desce aê, desce aê Esse rabetão GG Desce aê, desce aê Que o trainha quer ver Desce aê, desce aê Esse rabo é tão GG Desce aí, desce aí Que o trainha quer ver Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você Palma, 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 palma pra você É o trainha O gigante acordou Ai Tchau, tchau